Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Ramondino faz treinão de peitoral com o Pacholok e continua todo vapor na preparação. Após bugar o Instagram do Arnjohaio novamente, Ramon é muito elogiado pelos gringos nos comentários e muitos dos gringos disseram que ele vai dar muito trabalho ao Sebum esse ano. E alguns até comentaram que ele pode vencer o tricampeão. Falando do Sebum, nós fizemos uma postagem com imagens do Olimpia 2019, o primeiro título de Olimpia do Chris e muita gente achava que nesta temporada Brown Ansley ainda merecia o título. Felipe Moraes aparece fazendo supino na máquina com 140kg de cada lado. Tudo isso e mais um vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscreveram no canal ativando o sininho e bora começar! Amigos, e antes de começar os temas do vídeo de hoje, nós temos um recado da Madrugão Suplementos pra vocês. Toda a linha de suplementação da Max Titânio está saindo com preços exclusivos pros seguidores aqui do canal. Basta você utilizar o cupom de desconto BBN antes de fechar as suas compras no site. O 100% Way da Max Titânio, por exemplo, está saindo por R$119,00 e você paga ainda mais barato usando o nosso cupom de desconto. O link pro site está aqui na descrição e também no comentário fixado. E não se esqueça, quer pagar barato em suplementos? Cupom de desconto BBN na Madrugão e também no site oficial da Max Titânio. Dito isso, bora para os temas do vídeo de hoje. Amigos, e vamos começar esse vídeo de hoje falando sobre o Felipe Moraes, que postou ontem nos seus stories esse videozão fazendo um supino na máquina com nada mais nada menos que 7 placas de cada lado, totalizando 140 kg de cada lado e 280 kg no total. E olha que esses números podem ser até maiores, porque essas anilhas parecem ser aquelas parecidas com as das gringas, que são de 45 libras, que equivalem a 20.4 kg. E se este for o caso, esse supino máquina teria mais de 285 kg. Felipe Moraes, sem sombra de dúvidas, é um dos bodybuilders mais fortes do cenário nacional. Ele está em preparação para o Mr. Olimpia 2022, que será a sua estreia em Olimpias. O atleta da categoria 212 promete surpreender nessa sua estreia, chegando extremamente condicionado. Vamos ficar de olho nas próximas atualizações do Felipe Moraes. E já comentem aí qual é o seu peso máximo no supino na máquina. Mudando de assunto e agora indo para a categoria Class Physique, bora falar sobre esse post que nós fizemos ontem em nosso Instagram, com essas imagens do Olimpia de 2019. Este foi o primeiro título de Olimpia de Sebum. Após dois títulos consecutivos da Class Physique por Brown em 2017 e 2018, ele acabou sendo superado pelo Sebum na temporada de 2019. Entretanto, na época, este resultado gerou muita polêmica nas redes sociais. Muitos achavam que o Brown merecia o terceiro título naquele ano, e outros concordavam com a vitória do Chris como uma mudança de padrão na categoria Class Physique. Mas e vocês, amigos? Acham que o Brown ainda merecia vencer em 2019 de acordo com essas imagens? Nos comentários do nosso post, a maioria esmagadora dos comentários era dizendo que este ano ainda era do Brown. E alguns até ficaram surpresos com o físico insano do Brown neste ano e o quanto ele decaiu nos anos seguintes. Como vocês sabem, em 2020 e 2021, Brown acabou ficando com a terceira posição, perdendo para o Rough Diz e o Sebum. E agora, no Olympia de 2022, veremos o Brown fazer a sua última aparição na Class Physique, porque em 2023 ele vai estar indo para 212. Enfim, amigos, vocês acham que o Olympia de 2019 na Class Physique foi garfado? Comentem aí! Falando no Sebum e Class Physique, agora vamos falar novamente sobre essa postagem pesada demais que saiu no Instagram do Iron Sports, mostrando o shape do Ramon no Iron de 2021 em altíssima qualidade de imagem. Quem nos acompanha viu que ontem nós postamos um vídeo sobre essa postagem aqui no nosso canal. E o Ramon simplesmente bugou o Instagram do Arnold, passando de 1 milhão de visualizações, 170 mil curtidas e mais de 2.500 comentários. Isso em menos de 24 horas de postagem. Mas enfim, não estamos aqui para falar sobre a repercussão, porque isso nós já fizemos. Vamos falar sobre alguns comentários dos gringos que chamaram a atenção na postagem. Rapaziada, os gringos elogiaram bastante o Ramon e tiveram vários falando sobre o embate do Ramon com o Sebum no Olympia 2022. E por incrível que pareça, tem gringo apostando as suas fichas no brasileiro. Derek Rogers comentou, Se alguém pode dar ao Chris uma corrida pelo dinheiro é esse cara. Meio que dizendo que se alguém pode vencer o Sebum é o Ramon. Esse outro comentário diz, É, meus amigos, será que o Ramon está com a moral alta? E os gringos mal sabem que esse fisco do Ramon no Arnold Classic Ohio será destruído pela sua nova versão aí que ele vem construindo para o Mr. Olympia de 2022. Nós brasileiros que acompanhamos mais as preparações do Ramon, sabemos que no Olympia veremos um shape muito superior a esse. E com certeza vem coisa boa por aí, meus amigos. E aí, quais são suas expectativas para o Ramon no Olympia 2022? Vocês acham que ele supera a Ruff Diesel e será o maior rival do Sebum? Acham que ele pode até superar o Sebum já nesse ano? Comentem aí as suas opiniões. Rapaziada, antes de ir para o próximo tema, bora pedir um favor aqui para vocês. Dando uma olhada nas estatísticas aqui do canal, nós vimos que 54% do público que assiste os nossos vídeos ainda não são inscritos. Então, se você curte o nosso trabalho e tem uma conta no YouTube, se inscreve aí para dar aquela fortalecida em nosso trabalho. Estamos produzindo de 2 a 3 vídeos por dia aqui para vocês. E se você for inscrito e com o sininho ativo, vai estar sempre recebendo em primeira mão os nossos vídeos rapidamente. Se inscreve aí e aproveita e deixa aquele like se você estiver curtindo este vídeo. Bom, ainda sobre a categoria Class Physique, bora falar sobre o Felipe Marins. Ele que postou em suas redes sociais este vídeo mostrando seu físico atual e na legenda destacou que faltam duas semanas para a batalha do Olympia Brasil. O Marins comentou que ontem iniciou sua finalização e agora esta pele vai encostar de verdade. Sem sombra de dúvidas, Felipe Marins será um nome perigoso para brigar por altas colocações. Levando em conta que no último Expo Super Show, ele ficou com o Top 4, sendo superado apenas pelo Zan Canelli, Fábio Júnior e o iraniano Ali, que foi o campeão. Neste Expo Super Show, o Marins superou até mesmo o colombiano Diego Galindo, que é o nome que o público está apostando que vai brigar por altas colocações neste Olympia Brasil. Enfim, amigos, bora ficar de olho nas próximas atualizações do Marins e já comentem aí quais são suas expectativas para ele no evento. Encarando Felipe Franco, Renato Cariani, Balestrin, Fábio Júnior, Lucas Fiuza e várias outras feras. Rapaziada, e bora finalizar esse vídeo de hoje falando sobre o último vídeo que saiu lá no canal da Max Titânio, onde Fabrício Pacholó que puxou um treinão de peitoral para o Ramon. No vídeo ficou nítido que o foco dos treinos de peitoral do Ramon estão sendo peitoral superior. Parece que esse é um ponto que o Pacho está querendo martelar bastante no físico do Dino, para ele chegar ainda mais competitivo no Olympia. Depois, se pintou um interesse em assistir o vídeo completo, confiram lá no canal da Max Titânio que tem algumas dicas bem legais do Fabrício Pacholó que durante o vídeo. Mas é isso aí, rapaziada. Por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos e comente aí também suas críticas, sugestões e, é claro, suas opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, rapaziada. Um forte abraço a todos. Valeu, falou e fui. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri